A CIDADE NO BRASIL 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 Conta com metodologias simples e um design muito simples também para que o Facebook possamos facilitar o acesso de todos brasileiros A Zelo tem um espalhado de entrada onde você coloca os dados da pessoa que está sendo cuidada que vai fornecer esses dados para você Esses dados são medidos pela vende da pessoa, certo? Aqui você pode controlar as lâmpadas inteligentes que ficam na casa inteligente Vamos ter sensores também para medir a temperatura da pessoa e do local A proposta da Zelo é sempre construir uma casa inteligente uma casa conectada que conecte essa casa com os filhos do idoso que está vivendo nela Essa é a nossa logo principal que vai ficar no desktop do seu computador e na frente do seu celular Qual a diferença na Zelo? Que nós mais cuidamos na hora de fazer é sobre quedas Eu já falei para vocês sobre os dados que queda é uma grande causa de morte de pessoas com mais de 55 anos no Brasil 70% dentro de casa sem monitoramento Ou seja, na Zelo a gente focou em criar algo que comunicasse aos filhos desses idosos A queda é ver se algo acontecer se algo apresentasse risco a ser ruim Ou seja, quando algum momento detectado é estranho pelo relógio Nós temos nessa tela aparecendo no celular dos filhos com uma notificação no zero que diz uma notificação estranha detectada A senhora dá para saber se está tudo bem ou não Qual a opção de contratar o serviço Mas a gente tem três opções de kit O kit com lâmpadas O kit com sensores e o kit com ambiente Esses tipos traem o básico o intermediário e o kit final tem dois relógios três lâmpadas e cinco sensores A Zelo tem 10% de lucro em cima de cada kit calculado por base nos preços atuais de mercado de cada uma das exploradoras Esses kits são condensados por nós e o app vem com pagamento de 50 reais mensais para utilização apenas gera 600 reais por ano Quem somos nós fundadores da Zelo? Bom, eu sou o Marcelo Alvaro mas daíso que eu entendo atentou em matemática apaixonado por esportes e físicas e contei com a ajuda de Leonardo Contes que em formação e computação é apaixonado por física Maria Laura que é fluente em inglês com experiência administrativa Gabriela que é viciada em livros e cultura redatora e Guilherme que é um beijo animador no amarelo a estudar Obrigada pela atenção e obrigada pelo escolher a Zelo O que é jogar o seu dinheiro fora? O que é isso que muitas famílias de pequenos agricultores fazem? Essas famílias muitas vezes não conseguem comercializar tudo aquilo que produz e nós da escrita pensamos em uma solução e trazemos elas para vocês Nós ajudamos esses pequenos agricultores a ganhar papel 70% da população rural do Paraná é composta por famílias de pequenos agricultores Assim, 129.305 propriedades são tratadas para a agricultura familiar Muitos de pequenos agricultores descartam que não conseguem vender resultando em desperdício e prejuízo Esses mesmos agricultores ainda tendo que sofrer com a má instituição da rede elétrica do meu grau Somando apenas produção e a má instituição de energia nós temos um cenário péssimo das pequenos agricultores Assim, nós da escrita construímos o gerador escrita que acaba com o desperdício de alimentos e faz esses agricultores ganharem com essa feita O gerador escrita se baseia na combustão desses produtos agrícolas que aquecem com a caldeira cheia de água e o vapor dessa água gera uma bombina que alimenta o gerador na água que gera energia elétrica para a casa Investindo R$ 100.840 o agricultor pode ter acesso aos seguintes benefícios a água noviniente das cinzas já que a queima dessa matéria orgânica gera cinzas que podem ser usadas para o azul a utilização dessa produção seria descartada a autonomia energética já que pequenas tarefas não deveriam e não serão localizadas na rede elétrica facilidade do seu museu com o gerador escrita foi que o agricultor economiza R$ 498 ao mês o que geraria um retorno quase a 100 mil reais ao ano escrita e os grandes agricultores esse projeto a princípio é voltado sim aos agricultores familiares mas nós temos um plano de emprego as provisões atingindo até mesmo as grandes empresas do agronegócio brasileiro nosso grupo é formado do Nanda Laura um artista com gostos questionados que trabalhou somente como designer Felipe Lima que joga esse luto profissionalmente ela trabalhou no pitch Natália de Oliveira numa classe inteira que trabalhou no pitch também Javala Maia fã número zero de 20S que é uma populadora humana e eu Fernando Teixeira tá falando assim e ideias agora nós temos um link de referência e muito obrigado pela atenção Bom você já tem parou pra pensar o quanto você gasta com energia diariamente segundo a CNN Brasil 46% dos brasileiros gastam mais da metade da sua renda mensal com contas de luz e gás e agregando esse fato segundo a Pesco se reduzíssemos um pouco o desperdício do consumo de energia teríamos um retorno de 20.4 milhões de reais é nesse contexto que surge a Tander a Tander é uma empresa especializada em que monitora e sistematiza em tempo real o consumo de energia dos clientes além de ter um atendimento automático para os clientes e benefícios para o uso correto e conscientizado da energia bom a gente vai fazer isso de uma forma que o aplicativo conectado ao medidor de energia possa operacionar de forma bem feita e além disso gerando incentivos para os clientes bom quais seriam então os benefícios para os clientes o primeiro benefício que podemos citar é o controle de consumo energético e o controle da fatura energética o que isso quer dizer que ao controlar o seu gasto de energia você pode ter um retorno diretamente no final do mês ou seja uma da sua fatura mensal é reduzida você gasta menos reduz os custos e o esprevo por economia é que desenvolvemos uma moeda a partir dela realizamos esses desafios e recompensas ao uso consciente da energia interação com todos os comandos da casa é justamente essa eficiência para que todos os comandos da casa possam ser monitorados e quais então seriam os benefícios para as empresas seria a limificação como já falado é a nossa ecoconha ou o megasupondo dos clientes que ao analisarmos o mercado vimos que esse setor de atendimento essa área de energia é algo muito carente que precisa de uma atualização e é dessa forma que viemos para sofrer essa necessidade com um melhor suporte com um atendimento automático para os clientes e o controle de faturas pelo EF é justamente essa fiscalização dada pela empresa aos clientes e a menor produção de energia seria a seguinte forma ao reduzirmos o consumo do cliente reduziríamos então a menor distribuição e transporte de energia que é o principal gasto para as empresas principalmente nos horários de pico das 6h às 21h da noite em que isso é a distribuição e o transporte de energia exacerbado e é muito custoso para as empresas e a gente pretende ser acessível para um grande número de pessoas então essas são as ideias dos benefícios e aqui é uma pequena parte do nosso protótipo do nosso app que seria um app muito fácil e muito rápido de se monetizar e de acessar e quais são aí os custos das empresas os custos da empresa seriam a mão de obra que seria só para a instalação a manutenção a gente pretende que a manutenção seja algo sazonal em casos isolados específicos já que confiamos no nosso produto e a gente espera que seja um produto eficiente e os equipamentos e os servidores e a assistência a gente também espera que seja bom e que só seja necessário nessa primeira instalação do nosso produto e quais seriam então os custos para o consumidor o consumidor inicialmente pagaria 650 em dois meses do cartão acreditamos que a partir de um certo momento essa nossa ideia essa nossa empresa consueve se popularize mais e assim a gente tem uma maior número de pessoas aí pensamos a partir de 650 e com o tempo veríamos quanto sairia essa instalação e seria o VIP que a gente criou seria justamente para fidelizar o nosso cliente que ele atraia e fique no VIP por isso criamos esse primeiro mês graças para o VIP e apenas 14,99 para o mês justamente para fidelizar o cliente e o VIP daria mais benefícios bom em questão de nossa questão organizacional Guilherme Cabral e Matheus Barreiro sou responsável pela operação eu o Dan e a Aline sou o marketing e apresento o trabalho para vocês Luiz Henrique é o CFO da nossa empresa e Pedro Silva CEO da nossa empresa bom essa é a nossa ideia é a aprender e esperamos que junto com vocês podemos revolucionar o mercado de uma forma muito inteligente muito obrigado que você tem você quer transformar sua produção excedente de energia solar em mais uma fonte de renda essa é exatamente a vontade de Marina empresária curitibana de 26 anos que em 2021 colocou energia solar em todas as suas lojas mas notou que apenas 60% de toda essa energia era utilizada sendo que 40% acabavam ficando sem utilidade e foi aí que após constatar que o mercado de venda de energia solar era muito burocrático e lento que Marina decidiu buscar um novo IES para a produção de energia solar através de um sistema integrado com as redes elétricas inteligentes da Coppel que fará um aplicativo fará das vendas de energia solar um sistema muito mais rápido prático eficiente e vantajoso não só para quem está vendendo como também para a Coppel e para a nossa empresa se cerca de apenas 20% dos mercados do Paraná utilizarem o sistema mais de 50 milhões de reais serão movimentados e através de apenas um aplicativo que facilita a venda de energia solar que é um processo que ocorre muito pouco devido a falta de estímulo e burocracia nesse processo um empresário por meio de um aplicativo poderá ver todos os seus dados de consumo e poderá então decidir se realmente quer vender a sua energia solar transformando assim a energia que antes era apenas mais uma energia parada lá em dinheiro vivo para ele reinvestir é claro que nesse processo a Coppel e nós da Vies ganharíamos taxas em cima de cada transação fazendo ser um processo lucrativo para todo mundo o comprador vai comprar energia mais barato o vendedor vai poder vender energia que ele não usa nós poderemos ganhar dinheiro com isso e a Coppel ganhará um dinheiro que de outra forma seria perdido e para isso utilizaremos todo o sistema resistente de redes inteligentes da Coppel que pega as informações feitas em supermercados e em todos os lugares que é produzida a energia e as envia automaticamente para um sistema central então nós criaremos um aplicativo que integrado com esse sistema permitirá que a venda de energia solar seja simples rápida fácil previsível e poderá ser expandida para diversas possibilidades além disso tudo de todas essas vantagens que rondam o nosso aplicativo e nosso sistema ele é um sistema extremamente sustentável pois quando eles provar viável cada vez mais empresários vão querer adotá-lo e isso vai fazer com que a necessidade de utilizarmos hidrelétricas e termoelétricas diminua fazendo um sistema ser altamente sustentável e lucrativo as empresas que usarem esse sistema terão um selo que poderá servir como uma ferramenta de noção de que aquela empresa realmente está engajada em causas ambientais e aí vocês topam aquecer esse projeto com a gente? Estou aqui para falar da Lume a empresa desenvolvida comigo e pelo meu grupo BFDA a Lume te garante liberdade e autonomia além disso tudo ela promete a você ter a sua casa na palma da sua mão você você mesmo gasta mais energia do que você pensa só no ano passado em 2021 foram gastos 500 mil em 2021 o que foi 5,2% a mais do que em 2020 mas você como é um trabalhador brasileiro não passa muito tempo em casa tem que pagar conseguir pagar suas contas você não tem o controle disso você não tem como controlar isso porém a Lume a Lume tem como fazer isso mas você está me perguntando ai o que é a Lume? a Lume é uma startup inovadora que traz o benefício de gerenciamento e monitoramento da sua casa pelo simples aplicativo que hoje você tem hoje em dia no seu celular que nós desenvolvemos para isso ah mas você está me perguntando o que que tem nesse aplicativo nos sistemas de benefícios que temos nesse aplicativo nós criamos várias coisas como por exemplo o controle dos aparelhos eletronométicos você consegue controlar sua televisão de casa por exemplo quando você sai dela e esquece ela é ligada por algum motivo você no seu próprio celular consegue abrir o aplicativo e desligar a TV tendo assim você consegue monitorar os seus aparelhos do que procura fora disso você tem os dados de consumo diários dezenais semanais mensais e com isso você gera um sistema de recompensas inédito inédito criado por nosso grupo nós do grupo BFA criamos um sistema de recompensas onde por você economizar energia pagando menos na sua construção você recebe pontos e com esses pontos você consegue trocar com lâmpadas inteligentes é interruptores inteligentes somadas inteligentes para que com isso você consiga ter o controle dos seus aparelhos fácil ah mas como vocês pretendem fazer isso e tipo assim vai ser muito caro nosso aplicativo é totalmente gratuito para vocês nós pretendemos só na população do Paraná no consumo médio consumo pequeno assim gerando um pouco tempo a gente pretende arrecadar 1.1 milhão anualmente para beneficiar vocês melhorando o nosso aplicativo cada vez mais o modelo de negócio eu não sei se vocês são confiáveis nós usamos os dois modelos o B2B2C e a taxa de performance que consiste no benefício mútuo entre empresas e pessoas relacionadas aos nossos clientes e a taxa de performance nós pegamos pequenas parcelas do lucro de grandes empresas como por exemplo a Copel que a gente pretende trabalhar e aqui está a nossa equipe Bruno Lima que foi nosso organizador de ideias Daniela Matheus que foi nosso diretor de marketing Felipe Botelho o designer de interface e eu o preenso do novo CEO porém agora nosso designer de interface vai mostrar para vocês o aplicativo que eu tinha citado anteriormente agora nós temos aqui o protótipo do nosso aplicativo da inicial te mostrando as funcionalidades do aplicativo como o sistema de ganhar pontos e trocá-los depois com recompensas fora controlados na parede do seu aplicativo temos aqui você para entrar no nosso aplicativo o seu nome e o seu set assim como vem na sua conta de luz depois aqui vai aparecer o lugar com o seu consumo de um mês neste caso temos até dia 15 de agosto temos também o controle dos aparelhos que você tem em sua casa e que estão procurados na ponte temos quatro sessões agora a segunda é os desafios aqui temos os desafios como você ganhar os pontos que eu já citei antes e temos o placar de líder como pessoas que economizaram dinheiro em quilomates quanto mais você economiza quanto mais você ganha quanto mais você pode comprar você pode comprar coisas para automatizar a sua casa como lâmpadas trocadores tomadas e interruptores também tem a negociação terceira para você ver quanto você já consumiu no mês e suas futuras anteriores e é isso nós temos aqui são mais três dois que fugir estão tudo Obrigado.